Amigos, camaradas e companheiros da CDU, amigos da comunicação social, convidámos-nos a estar aqui neste local para expressar mais uma vez aquilo que é a posição da CDU relativamente ao que aqui está a acontecer. Portanto, atrás de nós, bem visível, está a ser construída mais uma unidade de comércio de grande superfície, média superfície, neste caso, do Grupo Aldi, nestas condições que são visíveis, claramente visíveis, e nós queremos deixar clara a nossa provisão, que aliás já fizemos, já deixamos claro, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, e que somos frontalmente contra esta epidemia enorme de abertura de grandes e médias superfícies pela cidade de fora, que foi responsável, em larga medida também, pela crise do nosso comércio tradicional, do nosso pequeno comércio de proximidade, daquilo que nós defendemos como modelo de desenvolvimento para a cidade e para o Conselho de Coimbra, que não tem nada a ver com isto que é que está a acontecer, e com a existência destas grandes superfícies que levam, naturalmente, a agravar mais a situação do comércio tradicional, já de si, em crise, por um conjunto de medidas, algumas das quais resultam de legislação nacional, como os pagamentos especiais por conta, etc. Aqui está também em causa, claramente, um atentado ambiental, paisagístico. Nós estamos a escassas centenas de metros de um importante monumento da cidade, aliás, ultimamente considerado quase que o ex-libris desta maioria de Manuel Machado, e este monumento, que naturalmente nós valorizamos e sobre o qual teremos depois muita coisa mais para dizer ainda, está aqui, ao lado desta cratera, destes degraus, não sabemos se aqui se passa qualquer coisa de arqueologia, antes fosse isso, o que de facto acontece é que se destruiu toda esta barreira, se destruiu todo este monte, para aqui se construir uma coisa aberrante, a escassos metros da Baixa de Santa Clara, praticamente no centro histórico desta margem de Coimbra, e de uma forma que consideramos profundamente lamentável, e daí a nossa expressão de que continuaremos a lutar para que isto não aconteça, Coimbra não precisa de mais grandes superfícies e de certeza absoluta não precisará que se instalem grandes redes de comércio multinacional, quase dentro daquilo que é o Convento de São Francisco, daquilo que é um dos locais da cultura da cidade. É essa manifestação de repúdio e ao mesmo tempo deixar claro que esta continuará a ser uma das bandeiras que iremos erguer ao longo deste trabalho. Não o fizemos agora, vem de trás, muito de trás, na Assembleia Municipal, dizia eu há pouco, já o denunciámos, na Câmara votámos contra a aprovação de mais lugares de estacionamento para este espaço, não havia necessidade de construir este espaço, há sim necessidade de olhar para a cidade como um todo e acarinhá-la e torná-la agradável para os cidadãos. era fundamentalmente esta a nota que queríamos deixar. Manel, Paulo, só a dizer alguma coisa, em conversa aqui com o meu camarada Pinto Anjos, estávamos a comentar que o que está em causa aqui, para além de tudo aquilo que o Francisco acaba de dizer, está em causa um negócio imobiliário. Está-se a descascar uma encosta para abrir caminho, enfim, quando o paralelipipo que aqui vão plantar deixar de fazer sentido, para fazer, de facto, uma venda a retalho de mais uma importante fatia da nossa cidade. Nós estamos aqui perante a cidade toda ali à frente, o monte da Universidade, a Colina Sagrada, e, portanto, este é um sítio privilegiado para um dia mais tarde, talvez não muito tarde, poder fazer render aquilo que é um gasto numa rotunda e num pedacito de estrada, para poder, de facto, rentabilizar aquilo que é uma encosta fantástica, um sítio em que o metro quadrado deve valer muito dinheiro. Política camarária não pode ser empresa de imobiliário. E, portanto, é aquilo que estamos aqui a assistir. Tem sido uma constante ao longo dos últimos anos de gestão, ao longo das últimas décadas de gestão da cidade de Coimbra, em que esta cidade tem estado permanentemente sob fogo, um fogo muito intenso, e que tem, sobretudo, tradução nos milhões de imobiliários que se tem vindo a ganhar. E, portanto, esta é uma questão também de política municipal que é extremamente importante. A política dos solos, a política da promoção também dos solos, para além de tudo, e promoção comercial dos solos. Não é esse o papel de uma Câmara Municipal. É importante reter, porque estamos quase, estamos num ascenso, enfim, das lutas eleitorais, que este empreendimento foi possível porque houve uma maioria do Partido Socialista com os cidadãos por Coimbra. E essa questão é importante porque estamos a entrar, enfim, naquilo que é uma espiral de diz que disse, enfim, e de acusações. Aqui não há uma questão de acusação, é uma questão de registar o momento, e que é um momento importante sob o ponto de vista eleitoral. Este empreendimento é possível porque houve votos que o subscreveram. E esses votos estão em sessão, em ata de Câmara. E é importante que isso se dê. Gostaria também de sublinhar, em nome do Partido Ecogistórios Verdes, aquilo que já foi feito a nível da Assembleia Municipal, e sublinhar exatamente aquilo que podemos ver atrás de nós. A Santa Clara não é com certeza por acaso. Se bem se recordam, há sensivelmente 4 anos, tive a oportunidade, através da CDU, de desencadear um processo de denúncia daquilo que estava a passar no Planalto de Santa Clara. Também aqui, a escassos centenas de metros. Neste momento, temos mais uma grande superfície, já instalada em Santa Clara. Temos outra que abriu do outro lado da cidade. E mais uma que está aqui, como todos poderão ver. Portanto, não é este o nosso modelo de desenvolvimento pela cidade. Acreditamos que a cidade é possível ser melhorada, tendo em atenção, sobretudo, as pessoas que cá vivem. E que têm aqui os seus negócios, e que aqui pagam os seus IMI's, os seus impostos, os seus IVAs. E, portanto, não precisamos garantidamente de mais uma cadeia, uma grande cadeia, seja ela qual for. Não está aqui em causa a cadeia que é, não é isso que nos move. É, de facto, haver mais uma grande superfície comercial, mais uma empresa multinacional que vem aqui buscar o seu dinheiro, qual povo que vem aqui alimentar-se, para depois levar esse dinheiro para fora. Acreditamos que é possível fazê-lo, investindo-o nos pequenos comerciantes, aqueles que já cá estão, e com pequenos apoios, muitas vezes apoios até que não passam por dinheiro, poderem dinamizar os seus negócios e fazer de Coimbra uma outra cidade. Não podemos esquecer, também há muito pouco tempo, denunciámos na Assembleia Municipal, um outro atentado. Estamos aqui agora num espaço que alguns consideram um espaço verde, mas é um espaço verde no meio de uma redonda. Temos carros aqui à volta. Não é este espaço verde que queremos para Coimbra. Mesmo ali, entre a Avenida Fernão de Magalhães e a Rua da Figueira da Foz, tínhamos um outro espaço verde, um espaço que era uma antiga quinta agrícola e que fornecia oxigênio, que fornecia bem-estar ali àquela população. Neste momento foi convertido num parque de estacionamento, parque de estacionamento ilegal, que não possui casas de banho, não possui qualquer infraestrutura, inclusivamente a quem lá vai à noite pode ver algumas das pessoas que lá têm um carro a urinar naquele espaço. Não é garantidamente esta a cidade que queremos. Não queremos uma Coimbra de Betão, uma Coimbra que faça aquilo que pode ver aqui este monte, que está pura e simplesmente a ser escavado para instalar Betão. Queremos uma Coimbra mais verde, uma Coimbra para as pessoas. E é por isso que nos apresentamos aqui, sempre firmes, na defesa das populações, e num ambiente que acreditamos pode ser mais verde e em prol de quem precisa. Muito obrigado. Se alguém quer colocar alguma questão? Se esta é a ideia de quantas tomeladas estão a ser removidos daqui. Ou foram removidos, mas já foram removidos. Não sabemos. É obviamente uma questão pertinente, não é? E quando é que eles foram também? É uma questão pertinente. Estamos a destruir a paisagem da cidade. Em Serranax, creio que há em Serranax um depósito que está a recolher alguma desta matéria, alguma desta terra. Ficamos ao nível de Serranax. Isto é o princípio de bases comunicados. Está, daqui vai para algum lado, não é? Não, isto visto, é evidente que daqui, é claro, mas visto do lado lá, vê-se bem a grantera que aqui está. Mas para construir prédios tem que ser uma coisa assim. Não se pense que o Aldi vai ficar a vida inteira aqui, não é? O Aldi, como se sabe, é uma prateleira. O Aldi não é sequer um serviço comercial, é uma prateleira que aloja produtos de diversas marcas e, portanto, vende essas prateleiras, aluga essas prateleiras àqueles que o colocam. Portanto, o Aldi tem aqui um interesse que não é um interesse a longo prazo, é um interesse a curto prazo, mas serviu, de facto. E resta saber se não está em risco para dar envolver. Porque ainda há pouco vinham preocupações de pessoas que vão ao aqui próximo, nesse exato sentido, não é? O que é que vai acontecer a toda esta zona envolvente nos próximos tempos? A modificação do projeto que permitiu a construção do supermercado é uma clara cedência ao privado, ao promotor privado? Obviamente, não. É, neste momento, uma clara cedência a um grande interesse económico, não é? Portanto, há uma grande cadeia de comércio e a cidade não pode ir atrás desses signos, não é? Portanto, tem que defender os seus próprios interesses e do seu cidadão. Há aqui um problema, é que, de facto, isto é uma cedência a um privado, mas acaba por ser uma machadada noutros privados. A questão que aqui se coloca é mesmo a de que, para instalar aqui os postos de trabalho que toda a gente vai trazer para as parangonas, para instalar aqui os postos de trabalho, vão sendo retirados os postos de trabalho daquilo que são as pequenas empresas, o tecido de pequenos empresários, que existe nesta zona e em toda Coimbra. Nós tivemos, a semana passada, a oportunidade de, uma vez mais, ir à baixinha de Coimbra, e os postos de trabalho que vêm para aqui saíram dali, porque ali está vazio, não é? Portanto, as lojas estão todas vazias. Há imensos espaços vazios. Portanto, a criação de postos de trabalho corresponde aqui à precarização de postos de trabalho que existiam noutros lados. E, portanto, é importante que isto se diga, porque as pessoas pensam-se, ah, por cima, mas lá estão eles. E são postos de trabalho que se iriam. Não, são postos de trabalho que se eliminam para canalizar para aqui, que é uma coisa diferente. Mas todas as atuais recomendações no sentido da reabilitação, de recuperar aquilo que existe e não, obviamente, fazer sempre novo, estar sempre a construir novo, lapidando do nosso património natural. Até porque, como poderão facilmente verificar daqui a algum tempo, se isto já temos alguns problemas de trânsito, vejam-se os carros que aqui passam, vamos ter esse problema a crescer com os carros das pessoas que querem vir às compras e que vêm para aqui. Até mais um problema para esta cidade. Portanto, e isso, de facto, não era necessário. Inclusive, esses espaços na nossa cidade poderiam ser recuperados e que poderiam, eventualmente, o último recurso, vir para almojar este espaço comercial, sem a necessidade de criar mais este atendado, por estar aqui à vista de todos. Na altura, quando foi aprovado, lembro-me, foi dito que este espaço já previa este tipo de identificação. Ou, pelo menos, estaria previsto no PDM este tipo de identificação. Mas vocês não pensavam que isto fosse... Talvez, e mesmo a esse nível havia dúvidas, não é? Foram, na altura, em reunião de câmara, colocadas algumas dúvidas. É evidente que acabou por recolher os pareceres favoráveis de um conjunto de instituições. O que nos leva a todos a pensar em que medida esses pareceres não podem causa os técnicos que nos elaboram, mas em que medida é que há um conjunto de instituições públicas que, a determinado momento, se deixam levar, facilitando, atrás de interesses que não são, de facto, os interesses do cidadão.